Aqui estão outros termos. Tchau. É um outro nome para um pote dividido, onde ambos jogadores possuem a mesma mão e levam metade das fichas cada. Dominar. Um jogador está dominando o outro quando ambos possuem uma carta igual, mas a segunda carta é diferente. O jogador com uma carta diferente de valor mais baixo está dominado. Rainbow. Se não existem duas cartas comunitárias no mesmo naipe, então é um bordo rainbow ou arco-íris. Um flop rainbow é aquele com três cartas de nipes diferentes. É simples assim. Esse é o último programa do nível 2 e estamos analisando a força do flop. Você não adora quando acerta uma mão monstro no flop? A questão é o que fazer depois.